E aí galerinha, estamos iniciando mais um vídeo hoje, vamos trazer mais um conteúdo aí do detectorismo pra você galera É isso aí, vamos tentar aí trazer muitas aventuras né galera É, fazendo detectorismo aí nas casas velhas, antigas e abandonadas galera Valeu galera, siga o vídeo aí pessoal, valeu É isso aí galerinha, temos aqui um sinal galera E vamos aqui cavar né, aqui ó Vamos cavar, vamos ver o que se encontra galera Vamos ver se já saiu galera É, já saiu galera Vamos tá pegando aqui o ping-pong galera É uma moeda galera Uma moeda galera, olha só Uma moeda, 1869 galera Olha só pessoal, 20 reais Valeu galera, siga o vídeo aí pessoal É isso aí pessoal, temos aqui mais um sinal aqui ó Vamos cavar galera Vamos ver o que se encontra galera Bastante duro galera Que era um piso de uma casa Antiga Por isso que, por isso que tá tão duro galera Bastante duro Muitos tijolo Passar aqui o aparelho novamente É isso aí galera Tá um pouco duro pessoal Uma pedra Uma pedra Vamos ver se já saiu né galera O buraco já tá bem profundo Dá um pausazinho aqui galera Pra o vídeo não ficar muito comprido Já volto Olha só galera Chegamos no objeto Olha só a demora e a profundidade Desse objeto galera Olha só Uma medalhinha galera Vou tirar aqui esse pimpone de perto Olha só É uma medalha de Padre Cício do Juazeiro galera Olha só Que top né galera Vou focar direitinho aqui ó Matriz do Juazeiro Tem um nome aqui galera Matriz do Juazeiro Top top Valeu galera Siga o vídeo aí E encontramos mais um sinal galera Aqui ó Calma galera A terra é bastante seca já galera Olha só Olha o que é galera Uma fivela Antiga Acho que é uma fivela de cinta antiga Valeu galera É isso aí galera Temos mais um sinal galera Olha E vamos cavar galera Vamos tirar essa pedra galera Olha só galera Olha onde se encontra o perigo pessoal Olha só Por isso que Não é bom botar a mão Tá vendo galera Um escorpião Vamos tangir ele Vai embora vá Ele não quer ir embora não galera Vai embora vá Vai embora E vamos cavar galerinha Olha galera Eu encontrei aqui galera Olha Uma moeda Uma moedinha galera Uma moeda galera Que legal Tô olhando se tem a data Galera 100 réis galera Tem data sim galera Aqui em cima Mil Vê se foca aqui galera Opa Cadê o escorpião Tá ali no mesmo canto galera Olha Ali ó Tem uma data aqui galera 1870 galera Tô vendo se foca aqui galera Aí focou Olha só Esse é um lado da moeda Outro lado aqui galera Onde marca 1870 Aqui em cima galera A imagem tá um pouco Desfocada galera Mas vai dar pra ver Aqui ó Aqui em cima galera 1870 100 réis Eu já encontrei Outras dessas galera É isso aí galera Vamos com mais um sinalzinho Galera E vamos cavar galera Vamos ver o que se encontra Galera Vamos ver se já saiu pessoal Galera já saiu Vamos colocar aqui No pinpont né Aqui galera É uma aliancinha galera Olha só galera Uma aliancinha Antiga galera Deve ser aquele materialzinho De cobre galera Valeu galera E é isso aí galerinha Encerrando hoje aqui A nossa caçada Com chave de ouro galerinha Olha só os achados De hoje pessoal Top 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 galera Os achados Show galera Vamos com chave de ouro Galera É isso aí galera Olha só Os achados galera E é isso aí E é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Se assim o Criador Nos permitir Hoje foi a caçada De hoje né E é isso aí Graças a Deus Duas moedas né Esse pingentozinho Essa aliançazinha E essas outras peças Chave né Valeu galera Fica com Deus E até a próxima Se assim o Criador Nos permitir Galera Valeu E até a próxima